Doutor Brasileiros Olha os bandomos, hein? É caro, menino! É isso aí! Youtubezinho, viu, meu chapa? Youtube! Vamos jogar na guarda! Segurar, viu? É, menino! Pera aí, pára aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aplausos Tem que segurar, né? Não vá arrasta mesmo Ei, quero tudo!